Ei, gente, pra próxima aula eu quero que vocês me tragam os exercícios das páginas 31 e 32 sobre o fundamentalismo islâmico e seus reflexos internacionais, ok? Tá bom? Tchau, gente! Tchau! Bye-bye, tchau! Bye-bye! Tô indo buscar sua mãe. Acho que vou em casa, daí logo vou deixar o carro no lavar jato do lado e parto voando pra rodoviária. André, eu já saquei que você não quer falar sobre esse seu problema. Não vou ficar perguntando. Mas não é nada sério, é? Não, gatinho, que isso. Tá tudo sob controle. Bom, vamos lá, vem. Diga fechado? Mas esse é um dos horários de mau movimento. É, estranho. Bata estranho nisso. Cadê o João? É, isso tá muito esquisito, hein? É, porque primeiro o João veio com aquela história de que tinha anulado o sorteio da loteria. É, que a gente já sabe que foi mentira, né? Porque o gerente do banco foi bem claro quando disse que o sorteio não foi cancelado coisíssima nenhuma. É, aí vem o mais sinistro, né? O gerente do banco falou que um ganhador levou a bolada de 40 milhões sozinho. Com os nossos números. Gente, aí tem dedo do João a armação. Aí, vocês tão achando que o João armou pra cima da gente? Tô achando não, eu tenho certeza. Gente, pelo amor de Deus, nós viemos do banco, passamos em frente ao treino. Ele não tava fechado? Não, peraí, gente. Será que ele fugiu? Com a nossa grana? Ai, minha santa genoveva. O João passou a perna na gente. Ah, Vivi, vou precisar comprar uma roupa nova. Ah, mas agora não dá mais tempo. A gente vai ter que se virar com o que você tem aqui. Deixa eu ver. Ah, isso aqui não, pelo amor de Deus, né? Nossa. E esse aqui, Vivi? Esse aqui é fofo. Que uns credos, Cecília. Você tá indo se declarar pra uma têja, não pra uma missa, não. Ah, Vivi, você vai ficar zoando meu armário, é? Ah, você tem que se vestir mais sexy. Tem que usar as armas que a outra usa. Olha só, a Bruna é a Bruna. E eu sou eu. O Matheus tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Do jeito que você é, ele só te vê como uma amiga. Você tem que fazer uma têja e enxergar com outros olhos. Amiga, acorda. É, você tem razão. Mas você acha que esse plano vai dar certo? Lógico, né? Senão eu não estaria te dando uma opilha. Mas olha só, você já tem um ponto a favor. Uau! Pior do que tá, amiga. Não fica. Vi que horror, olha pra lá. Vamos experimentar tudo isso aqui. Olha só. Hoje eu estou te bombando uma musa linda, maravilhosa. Ou não me chamam Vivi? É a pimenta, né? Vem cá. Ai, tem um óculos aqui que ficou muito fofo. Esse é o chapéu. O que você acha dele? Dona Laide, eu vou deixar o carro no Lava Jato da esquina. É, eu queria saber se eu posso deixar a chave com eles. Claro. A gente lava o carro lá há anos. Eles são de total confiança. E depois o Arnaldo pega. Então tá bom. Vem cá. É assim como a gente combinou, eu vou tirar o resto do dia de folga, tá? Vou lá na minha cidade. Boa viagem. Ah, você não esquece de pegar a notinha. Lá no Lava Jato, viu? Tá, pode deixar. Prova a prova. Aí, essa Bruna é muito doida mesmo, cara. Ó, o pior é querer que eu roube a prova pra ela, né? Tá louco? Tu vai roubar? Não sei, cara. A Cícero também achou a maior roubada, isso. Qualquer um que não seja doido ia achar a mesma coisa, né? Ah, mas se eu não ajudar a Bruna, ela vai acabar se ferrando, cara. Aí ela vai ficar de castigo e a gente não vai mais se ver. Aí muda tudo, né, irmão? Ficar sem ver a namorada. Ah, tá bom. Tiago, sabe? Pra dar uma dessa, não vai dar certo. É muito abancado. Ó, mano, é isso ou ficar sem a Capetínica. É a chamada prova de amor, irmão. Quero só ver quando a dona Laide se tocar que o André levou o carro dela. E aí, André, você perdeu.